Música Venha se cumprir Que não seja preciso Que se levante Outra geração De vácuas Vem a se cumprir Que não seja preciso Que se levante Outra geração Venha se cumprir Que não seja preciso Vem a se cumprir Que não seja preciso Que se levante Outra geração De vácuas Vem a se cumprir Vem a se cumprir Que não seja preciso Que se levante Vem a se cumprir